Filipe, bom dia. Bom dia. Bom, nessa reta final, o Santos sem objetivos no Campeonato Brasileiro, a cada semana surgem especulações, o Santos busca um camisa a 10, e agora a notícia dos últimos dias é de que o Milan estaria interessado em você, inclusive no último sábado empresários do clube estariam na Vila Belmiro e gostaram da sua atuação, justamente num jogo que você foi brilhante. Você recebeu alguma informação? Existe alguma coisa de real nisso? O que você pode falar? Não é que a gente não tenha objetivo na tabela, porque a gente não tem que jogar e não tem que estar motivado, porque a gente está jogando no Santos, que é um grande clube, representa muita coisa para o futebol nacional e mundial, então a gente tem que estar provando a cada dia que tem capacidade para estar aqui. Então, nosso objetivo também, um dos objetivos é provar a cada dia que temos qualidade para jogar no Santos e para honrar a camisa do Santos. E sobre o Milan, eu só ouvi o pessoal falando nas ruas, na internet mesmo, e eu tenho pessoas, tenho um grupo, tenho empresários que cuidam das minhas coisas e sempre eles me falam, mas dessa vez sobre o Milan não chegou nada até mim, então não tirei nenhuma conclusão ainda. Felipe, de qualquer forma, chega a ser uma surpresa para você, de repente, ter um outro clube do exterior, um grande clube, te observando e você alimenta essa possibilidade de, de repente, chegar a essa proposta e você sair do Santos? É surpresa, sim, porque eu ainda não mostrei tudo o que eu sei e não tive uma boa regularidade. Agora, no final, sim, eu venho mostrando a minha qualidade, mas não mostrei tudo o que sei, então é uma surpresa ficar sabendo, mas não parei para pensar ainda, estou focado nesses dois jogos agora que tem para o Santos, então eu não pensei ainda se eu posso chegar aí ou se posso pensar nisso ainda. É um sonho? Todo jogador acho que sonha com isso, de repente ir para a Europa. É um sonho teu e com que idade você planeja isso ou que você pensaria no caso disso? Você acha que já seria o momento se surgisse uma coisa boa para você e para o Santos? Ah, um sonho? Não tem como falar que não estaria mentindo, mas é um sonho, sim, de criança, mas o meu sonho, depois que eu cheguei no Santos, foi me tornar ídolo aqui e ganhar títulos aqui com a camisa do Santos. E eu ainda não fiz isso, então o meu sonho é estar aqui, jogar muito tempo aqui. E idade eu não planejei. É dependente de idade, você ganhando títulos, você atuando bem aqui, sendo ídolo aqui, naturalmente as coisas acontecem, mas ainda eu creio que não está na hora. Felipe, você sabia que tinha representantes do Mila acompanhando a partida que você foi muito bem no último final de semana? Ou se pelo menos te avisaram depois que tinha alguém do Mila ali te observando? E como você foi bem no jogo, se acabou dando tudo certo? E se te avisaram pelo menos antes ou depois? Ah, eu fiquei sabendo depois pela internet, ninguém que eu tenho contato, que no caso meus empresários chegaram e me falaram. Então, eu ouvi mais pela internet, os comentários nos sites. Então, eu fico feliz que eles têm esse interesse, porque é um grande clube, todo mundo sabe. Então, a gente fica feliz, mas a gente segue focado aqui e trabalhando forte aqui. Felipe, mudando de assunto rapidinho, esse fim de semana tem Santos e Corinthians, né? Na verdade, nenhum dos dois times briga por nada nesse campeonato brasileiro. Existe clássico que não vale nada ou todo clássico tem alguma coisa em jogo? Não, não existe. Não existe nenhum jogo no futebol que não vale nada, porque a gente trabalha a semana toda debaixo do sol. Tem muita coisa que acontece durante a semana e não pode chegar lá e jogar por jogar. Aqui é um grande clube, a gente tem que honrar e respeitar aqui o clube e buscar a vitória. A gente tem que honrar o manto, deixar o sangue, deixar tudo que a gente tem, sair cansado, exausto e buscar a vitória, independente se a gente não tem objetivo na tabela ou não. Agora, Felipe, é mais um alívio para vocês, como jogadores de futebol, devem saber o quanto deve ser difícil um time cair para a segunda divisão. Os discursos que a gente ouviu aqui dos seus companheiros é que esperava que o Palmeiras já estivesse com a situação definida quando enfrentasse o Santos. Então, pelo menos, vai ser mais tranquilo? Vocês não vão se sentir responsabilizados pela situação do time? É, a gente não é que torcia, mas esperava que eles definissem sim a situação deles e foi o que aconteceu. A gente sabe que é um clássico, como o do Corinthians e do Palmeiras também é um clássico, a gente tem que levar a sério. independente se eles caíram ou se eles estivessem, a gente tinha que buscar a vitória, ainda mais a gente tendo um mando de campo e jogando em casa. A gente tem que vencer todas as partidas, independente do adversário, independente da situação que ele esteja. Felipe, você sabe que o Milan disse que está te observando já, não é de agora, entendeu? Então, nesse jogo também ele deve te observar. O que pode facilitar a sua transferência, você tem passaporte comunitário, está tirando? Não, não, não tenho. E seus empresários sabem já o que o Milan pretende apresentar para você, alguma coisa? Falar alguma coisa? Então, como eu falei, ainda meus empresários que cuidam disso, eu tenho total confiança neles e eles sabem trabalhar, tanto que eu estou com eles, então eu deixo essa parte para eles. Minha irmã, primeiramente, passam para ela e quando a coisa vai acontecer que eu fico sabendo e eu tomo a decisão de sim ou não. Então, não falaram nada para mim, é porque não tem nada. Então, eu sigo trabalhando e focado só no Santos. Mesmo você admitindo que não há nada, dizendo que não há nada, mas todos sabem que o Santos tem interesse em repatriar o Robinho novamente, que é jogador do Milan. Como é que fica saber que talvez com esse interesse do Milan você possa fazer parte de uma composição, para uma negociação, para que o Santos consiga repatriar? Você é um jogador jovem, que ainda tem muita coisa para dar, mas pode ir para o Milan, para o Santos trazer um jogador como o Robinho? A gente, um sonho, jogar com o Robinho, se ele viesse e eu ficasse, é o caso que eu sei, que não chegou nada até mim de eu sair, então se ele vier vai ser bem-vindo e se tiver a chance de jogar com ele, melhor ainda. E não sei se eu vou sair, todo mundo até nas ruas me pergunta também, mas em mim não chegou nada, então fico no Santos e vamos trabalhar forte para a temporada de 2013 ser bem mais sucedida. Pela maneira como você está colocando, fica evidente que seria frustrante para você, talvez, obviamente que há um projeto de um dia jogar na Europa, mas o fato do Robinho, se viesse ao Santos, e você indo para o Milan, ficaria uma frustração por não poder jogar ao lado do Robinho? Não, não seria uma frustração, já sonhei jogar ao lado de tanta gente, mas é porque é tão próximo, eu estou em um clube que o Robinho era ídolo e caso ele volte, mas Deus sabe o que faz, se for para sair e ele vier, o Milan também é um grande clube, mas eu ainda não pensei nisso, então não posso falar aqui, é uma coisa que eu não tirei nenhuma conclusão ainda. O Filipe, uma pergunta que quase ninguém faz quando o Neymar está suspenso, mas o Santos jogou quatro vezes esse ano com o Corinthians, uma pelo Campeonato Paulista, duas pela Libertadores, primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e o Neymar esteve na maioria desses jogos, dessa vez não joga, foi suspenso. O que muda? Muda o que muda mais, muda tanto o nosso time quanto o deles, o nosso time, a forma de atacar, a velocidade de jogo, que sempre que o Neymar pega, acelera bem o jogo e vai dois, três marcadores e sobra espaço, tanto no caso que eu fiz o gol também, por conta disso, que os jogadores marcam ele e acabam esquecendo a gente, então muda que a marcação do outro time fica mais bem postada, porque fica um em cada lado. Mas é isso aí, a gente já jogou muitas vezes o Neymar este ano e vai ser mais uma vez, a gente tem que superar, a gente sabe que ele soma muito para o time, mas a gente tem que nos impor e mostrar a qualidade que a gente tem também. Valeu pessoal, o João Pedro está só para avisar, machucou o joelho direito e vai fazer ressonância. Obrigado.